...direção de Irene Langemann. É uma produção alemã. A gente pode mostrar um trecho do filme aqui? Pô, eu tenho um trecho com o Dave Brubeck, né? Tem, não, mas aí o trecho com... Você vai tocar no final com a gente? Vou, vou, vou. E é o mesmo trecho? Não, não. Ah, não? Não, é outra coisa. Então, vamos lá, o trecho do João Carlos Tocando com o Dave Brubeck, grande pianista de jazz, americano, compositor. Só em que ano? Agora, foi há uns cinco meses atrás. Olha que maravilha, essa maravilha. Olha que maravilha, essa frase. Aí eu entro, eu entro e estiro debaixo. Eu entro, eu entro e estiro debaixo. Aí está com 82 anos. Ele é um ícone no jazz, não é? Você que conhece bem jazz. É um criador de um estilo até. Take five, não é? É, com o Paul Desmond. Maravilhoso. João Carlos, é claro que você sabe que tem um dos maiores guitarristas, violonistas, guitarristas de jazz, é o cigano Django Reinhardt, né? E que teve a sua carroça, pegou fogo.